Certo por causa da libra, que é muito ingênuo, mas graças a Deus, ninguém esqueceu. Eu só quero te namorar, mas não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, mas não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Marcar encontro na praça e fazer pirraça, quando se exangar. Mandar um cartão florido, fazendo pedido pra desculpar. Sentar no sofá da sala, num saldo de balas pra gente chupar. Não pense que isso é loucura, mas minha tendura pra te conquistar. Eu só quero te namorar, mas não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. No dia dos namorados, juntar uns trocados pro nosso jantar. Mostrar minha simpatia, quando pra família me apresentar. A bela carigrafia, na fotografia pra te dedicar. Não pense que isso é loucura, mas não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Eu só quero te namorar, deixa eu te abraçar, deixa eu te beijar. Não sei o que você vai pensar, mas só quero te namorar. Com muita alegria, com muita emoção, eu quero apresentar o seguimento da minha família musical. Começando com... Emerson de Paula, violão. A bela carigrafia, com muita alegria, com muita alegria. Aplausos Aplausos Chegamos na padeira com o seu suíme, meu irmão Edna Brasil Aplausos 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 Só quero te namorar Não sei se você vai gostar Só quero te namorar Nem mesmo sei o que cê vai pensar Só quero te namorar Nem mesmo sei se cê vai gostar Só quero te namorar Aplausos 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 Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como toda a goleja perrela, a flor da de alta virulé Viola, bada e recorra Como o casacinho de um cifero, a flor se arrombando de medo E alfim compositora Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Vai invadiar, junto com a trinitina E a filha dessa vizinha, é calma e outra viola Genial, mestre, capitola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Quem sabe diz, quem sabe diz Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Como me foi lá, uma joia rara, de alfimina perrola Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou Foi maravilhoso e me despeguei Tudo que a gente brigou, tudo que a gente abraçou Foi maravilhoso e me despeguei Mas você não está aqui, porque isso aconteceu Eu quero dizer agora, sem onda, sem onda Por que mais você não está aqui Por que isso aconteceu Eu quero dizer agora, sem onda, sem onda Por que valeu, valeu demais Valeu, valeu demais Tudo que a gente passou, tudo que a gente criou Vocês Foi maravilhoso e me despeguei Tudo, tudo, tudo que a gente criou Todas que a gente dançou Foi maravilhoso e me despeguei Mas você não está aqui, porque isso aconteceu Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora Por que mais você não está aqui, porque isso aconteceu Eu quero dizer agora, sem onda, sem hora Por que mais você não está aqui, porque eu Valeu, valeu, valeu 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 Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Aplausos